O seminário Estética da Periferia está sendo realizado pela ONG Ação Educativa e acontece até o dia 8 de maio no Pavilhão da Cultura do Parque do Ibirapuera em São Paulo. E o Carlos Carlos foi acompanhar o evento. Estou aqui no seminário Mostra Cultural Estética da Periferia e eu vou conversar com o pessoal que participou da mesa de abertura do seminário e também com o pessoal que veio assistir. Minha expectativa realmente é de ouvir a comunidade, movimentos sociais, um traçado da estética da periferia contada pela periferia realmente. Essa conquista a gente não pode abrir mão. É importante a gente discutir a questão da cultura da periferia, a estética da periferia, numa visão colajosa. O que quer dizer isso? Numa visão em que o conflito, a luta, a tensão faz parte do processo. Esse conflito é fundamental porque as coisas avançam. Nós não podemos ignorá-lo. É um conflito que na área da cultura tem ajudado recentemente as políticas públicas e mesmo os posicionamentos de grupos sociais a se repensarem. É essencial nós mantermos antenados no sentido de não haver uma inversão dos papéis. Na periferia não ser simplesmente um mote que a discussão fica como algo mais panfletário do que realista. Agora, essa cultura toda que envolve essa estética da periferia, que eu quero aprender até o que é, a sentir como que é isso, o que é isso que está se formando essa estética, o que é essa estética? É uma dúvida ainda, por isso que eu estou participando aqui, que eu quero saber o que é essa estética da periferia. Se nós estamos construindo uma estética ou estamos só reproduzindo o que já está posto. A coisa mais importante que eu queria focar nesse debate sobre a estética da periferia é que a periferia e nem o hip-hop são perfumarias. Então, quando a gente pensa em estética, a gente já pensa muitas vezes, as pessoas que pensam em estética, elas pensam como algo, um formato que maquia muitas vezes, bota mais bonito para sair. Eu não vou falar de estética, vou falar que existe um movimento bem organizado dentro desses coletivos que já vem desorganizando ações fantásticas. Desorganizando também? Desorganizando, né? Transgredindo a todo momento. Não existe propriamente esse conceito de cultura da periferia isolado. Ele faz parte de um processo e nós temos que entender que essa discussão poderá ser muito mais rica se a gente conseguir despreconceitualizar cada vez mais o nosso entendimento em torno das pessoas. Muito mais que residentes na periferia, todos nós somos resistentes na periferia. A gente precisa tomar todos os cuidados para que não caiamos naquela desagradável situação em que a força da contestação e da presença de uma cultura de resistência seja cada vez mais absorvida e, de certa forma, amortecida pela cultura dominante. A percepção da igualdade é, para mim, um dos elementos vitais fundamentais. A visão sobre a necessidade de ampliar nossos espaços, nossos territórios, nossas áreas, não apenas do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista conceitual, dando voz, vez, condição para que as pessoas possam manifestar, dizer seus pontos de vista e trazer a sua proposta. Periferia ao vivo, eu ouço gritos. A sensação é de tensão, eu ouço gritos. Só direitos para eles e deveres para nós. Muita fatura para eles, bigalhas para nós. Ação! Televisão também é droga. Ação! Senão a revolução acaba em moda.